Finalmente o moleque foi pra enterrar do passe do Demarcus Cousins Ele... olha como salta fácil o menino timo E olha lá, ele fez, se liga No Allstar Game No Allstar Game No Allstar Game No Allstar Game Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Kelly Curry ali, Carlsen, Russell Westbrook, Kyle Leonard, Drummond, tá todo mundo aqui. Então, começou o jogo, vamos ver quem foi convocado para o All-Star Game. Dando uma olhada aqui rapidinho, convocação do All-Star Game pelo lado leste, Chris Bosch, Andrea Drummond, Paul George, John Wall e Kai Irving, né, sem LeBron James. LeBron James deve estar machucado ainda. Jimmy Butler, Dwayne Wade, Kyle Lowry, Demar DeRozan, Al Hofford, olha aí, Paul Millsap, Nicolas Batum e só. Esse é o time do leste, né. Vamos ver o oeste. Kawhi Leonard, Demarcus Cousins, né, Russell Westbrook, Kevin Durant, olha aí, ó. Westbrook e Durant no mesmo time. Stephen Curry. No banco, Timon Smith está aqui. Anthony Davis, CJ McCollum, Damian Lillard, Mark Gasol, Mike Conley e Blake Griffin. Sem crispor, né. É, sem crispor, rapaz. Esse, então, é o time do Oeste. Vamos aí, dá uma olhada aqui no visual do banco. Olha o McCollum ali do lado do Lillard. Claro, né. Primeira cesta de três pontos aí para o time do leste. Time do Oeste é o Popovich. Não sei se tem alguém aqui do outro lado, não tem ninguém. Sou o último da fila aqui, claro, né. Novato, né. Primeiro ano de NBA e já está no All-Star Game. O moleque chegou no Oklahoma, Sanitana, é claro. Ficou muito popular, né, então acabou ganhando muitos votos para entrar no All-Star. E eu já mostrei para vocês que as minhas médias não são nada tão absurdas assim, né. Eu nem esperava fazer esse jogo do All-Star, para ser bem sincero. Vamos lá, cara. Dá uma pena de simular para ver se eu entro aí, mas vou ter que simular, né. Vou ter que apertar para ver se eu entro no jogo. Vamos ver aqui só esse ataque do Oeste. Russell Westbrook, vendo do banco aí. Deu aro, rebote com o Pool George. Tá de pé, eu falo com mais gasol, ó. Vamos lá, vamos simular, né. Vamos ver se a gente entra. Bom, entrei aí, faltando seis minutos para terminar. O jogo está praticamente empatado aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer umas graçolas, né. Eu não vou ter muito tempo de jogo, então... Vamos ver o que eu... Olha, bola de três pontos do Chris Bosch. Vamos ver o que eu consigo fazer com esse tempo. Achei que eu tinha feito... Achei que eu tinha feito turnovia, cara, de demorar a sair. Mas foi time-out ali do Oeste. Vamos lá, então. Papo aqui com o Popovich, do lado ali do Kawhi Leonard. Cara, muito legal esse clima, né, mano. Muito bom. Não é o Popovich que está falando, não. Deve ser o assistente. Que eu não vi quem é. Se é que é alguém conhecido, né. Então tá ali, ó. O McCollum, o Russell Ashbrook ali também, do outro lado. Russell Ashbrook sentando bem longe do Kevin Durant, né. Não é pra menos. Quem sabe tá ligado. Vamos lá, vamos voltar. Voltando aí pro... Meio do... Exatamente a metade do primeiro quarto, né. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aí. Chamar um pouco aqui da responsabilidade, pedir a bola. Mas, pelo visto, eu não vou ter muito tempo, né. Vindo do banco. Vamos ver. Vamos lá, sai bola ali do uran pro Russell Ashbrook, hein. Olha que imagem. Você só vê aqui. Curry. Russell. Olha a parede, ó. Bate na massa. Calma. Bora, Russell. Russell. Vem. Ai, step back. Vamos dentro, vamos dentro. No low post. Ó, caiu. Os dois primeiros pontos do garoto no All-Star Game da LBA. Tá vendo, John Wall. Tem que marcar o Paul George, né. Aqui o buraco é mais embaixo, né. Ontem eu marquei o Brandon Ingram. Hoje eu tenho que marcar o Paul George, né. Só isso. Opa! Perolinha tá roubado. Kawai. Não, não vai dar não, Kawai. Não, não, não fiz isso não. Não fiz isso não, velho. E a sexta, hein. Eu queria fazer a lay-up com o Kawai, mas não deu. Ele correu pra mesma direção que eu. Vamos lá. Fazer a parede aqui. Calma, o time tá muito acelerado, velho. Olha o Duran. Olha o Duran. Kevin Durand é o ar, o rebote ali com o Paul George. Ah, a transição é muito rápida, cara. Tem que ficar correndo pra lá e pra cá, pra ataque e pra defesa. E aí cansa muito rápido. Falta no Drummond. Falta no Drummond. Errou o primeiro. Ih, trocou todo mundo, hein. Vamos ver quem veio. Ó, o Hawford veio. O Lowry veio. O Butler também veio. Rebote. É Tony Davis. Isso é difícil pegar rebote. Em triple-double aqui, eu só ensonho, né. E se eu faço aqui. Eu vou ver se eu faço aqui, ó. Ó. Uh, não. Tornou o Vernão. Opa, pirulito roubado. Ó o Mark Gasol. Bola nele. McCollum. Ó o Lillard. Parede aqui pro Lillard, ó. Vem Lillard. Gasol, calma, Gasol. Ó, o Mark Gasol. Eu esqueço, né. Gasol dentro do garrafão é do Trinador. Andy One pra ele, pra cima do Drummond. Vamos, Gasol. Acertou. Tô com dois roubos de bola já, dois pontos. Se eu melhoro isso. Entre os novatos é fácil ficar pedindo bola e jogar, né. Aqui só tem maluco com a escuda, né. Jimmy Butler. Ó. Aqui o buraco é mais embaixo pra marcar, ó. Aqui o buraco é mais embaixo pra marcar, ó. Aqui é mais complicado, mas... Ai, tá bom. A marcação tava boa. Tava em cima. Mas se a bola caiu. Lillard. A parede, ó. Calma, Lillard. Step back? Bola não rebote. É meu. Jumpiei. Ai, como? Como que essa bola não caiu? Olha o batum. Reboteou o Gasol. Dá-me, Lillard. Jumpiei. Como? Ontem um cara comentou, né, que tinha dois jogadores com a mesma camisa. Claro, cara. All-Star Game, né, mano. Os jogadores usam as suas camisas que usam nos seus times, né. Mesmo sendo repetido. No caso do Damian Lillard com a zero, o Russell Ashbrook também com a zero, né. Do mesmo time, no caso, né. Legal, ó. Assistência, assistência veio. Batum vem trazendo o Lash. Sinto o fato do LeBron, né, cara. Não tem como não sentir o fato do LeBron James. Oh, Hoffman. Ui. Não tem, não tem o cacife pra marcar essas bolas assim, não. Boa bola. É nossa, é nossa. Salvou o filha da mãe do Tornul. Ai, que falta ridícula, velho. Falta ridícula que o Tchukin marcou. Deixe o Tornul e veja pro time, hein. Deu aro. Ai. Estão abrindo vantagem aí no primeiro quarto, hein. Vamos, Lillard. Calma, Lillard. O Batele marcando é complicado, não, Lillard. Não vive, Lillard. Mais uma assistência, mais uma assistência. Não é fácil, não. É fácil jogar o All-Star Game da NBA. Ai, passou. Peguei, peguei, não. Ai. Falta do Anthony Davis. Ao Hofford. Que homem. Pra dois lances livres aqui, rapidinho. Será que eu vou jogar quanto tempo, hein, cara? Tô preocupado com isso. Rebote, hein, meu. Bora, Lillard. Pou-up. Isso, isso. Isso. Damian Lillard. Mais uma assistência pro time, hein. Excelente. Excelente. Dois tornovers lá. É isso que mata, né. Tive um tornovel tentando passar a layup pro... Nem... Acho que foi pro Kawhi. Nem lembro agora. Bora, Gazão. Sem fumear. Sem fumear. Olha. É nosso. É nosso. Olha a nossa. Batum no All-Star, velho. Onde está o seu Deus? Nicolás Batum no All-Star Game da NBA. Quem imaginaria, né? Vou dar pra ele aqui. E saí do pick and roll. Saí do pick and roll. E foi pro arremesso. Mais dois pontos pra ele. Timosmith. Batum. Olha o Butler. Vamos, Butler. Butler. Ah, o Butler tá... Uh, bloqueado! Pelo Gasol. Ele tá passando essas bolas, o Butler, né? Ah, ele tá me ferrando. Vem comigo aqui. Eu tenho que pedir, cara. Eu tenho que pedir que eu não vou participar do jogo, não. Os caras não passam a bola, não, velho. Isso aqui é nível All-Star mesmo. Real. Olha o Gasol. Mais um assistência? Aí é mole, né, Gasol? Sozinho, livre, assim? Fizemos uma corrida ali muito boa. 9-1 nos últimos um minuto e meio, hein? Excelente. Viramos o jogo. Olha o Butler. Falta de quem? Falta do Gasol. A deslocação lateral é foda. Quando o cara... Quando você vai correr próximo do cara, ele recebe e corre pro lado contrário que você tá correndo. Essa deslocação lateral, se você não tiver uma... Uma... Um atributo de defesa alto, você se ferra. Não tem como você acompanhar o cara. É impossível. Na maioria das vezes, você sempre se ferra marcando assim, né, cara? Acho que todo mundo se ferra com isso. Caiu os dois. Jimmy Butler. Quatro pontinhos, quatro assistências e dois rebotes em seis minutos. Tá mal não, né? Ah, não. Bate na massa. Lillard. Não, não. Quase que eu fiz merda. Solta o Davis. Olha o Gasol. Tá na boa. Rebote ofensivo. Salvei. Pega aí. Ah, o moleque foi lá salvar, velho. Deu tornovo? Eu nem vi se deu tornovo. Acho que não, né? Olha, olha. Ah, o rebote é meu aqui, sozinho. Livre, livre. Vamos, Lillard. Olha que passe. Achei que ele fosse errar, velho. Tava criticando. Batum. Vem trazendo o Lash. Tô vendo ali que vai entrar o Blake Griffin. Vou ver se eu solto o Miley Up pra ele, né? No último jogo eu não dei enterradas, né? Até comentaram que sentiram falta das enterradas. Realmente, tava pensando. Eu não lembro de ter dado enterrada no jogo. Vê se eu consigo aqui, né? Ó. Ou agora. Não, não, não. Fecharam, fecharam. Calma, calma, calma. Deixa comigo. Deixa comigo um pouquinho. Deixa eu bolar comigo um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui, saindo um pequeno aqui, ó. Pode eu estourar? Ah, e um bom. O moleque é mito, cara. O moleque não tem medo. Novatão no All-Star Game. No estouro do relógio Timon Smith. Vamos lá, voltando pro segundo quarto, eu espero que eu jogue. Quero jogar com o time titular, quero jogar do lado do Russell, do Durand, do Curry. Deixa eu jogar um pouquinho aí, Popovic. O time titular? Pode ser? Será que é pedir muito? Joguei bem o primeiro quarto, apesar de dois tornovas bestas, né? Mas joguei bem na medida do possível, né? Vou entrar, hein? 6 pontos, 4 assistentes e 3 rebotes, né? Em 6 minutos? Nada mal, né? Nada mal. Será que eu não vou entrar, velho? Olha o Durand no banco. Ah, é o time reserva ainda. Bom, pelo menos o Curry tá jogando, né? Tenta pedir uma alheia pra ele, ó. Passar por trás aqui. Voltei. Sai, The Rosen. Sai, The Rosen. Olha o Curry, do meio da rua. Do meio da rua, Stephen Curry. Olha aqui. Que menino abusado. Larry. Calma. Caí Larry. Falta de quem, velho? Falta do Hoffman em cima do Curry. A cada buzina aqui de troca, velho. O coração vai na mão, velho. Vai na boca, vai na mão, vai no pé. Medo de ser... De ir pro banco. Olha o Cole, despediu? Então vai. Devolveu, vamos pra três. Ai, deu um ar. O remesso foi ridículo. Foi ridículo. Calma, o Curry. Pô, o P.O. Ai, deixei sozinho, deixei sozinho. O rebote é meu. Errou. Bora, Curry. Curry. Espera, Curry. Vou pedir um ali-up pro Curry. Vamos ver se vai dar certo. Tô pedindo pra ele lá dentro. Me solta, me solta. Ele tá me segurando, treinador. Aqui, ó. Fazer a parede aqui pro Griffin. O rebote ofensivo é meu aqui. Qualquer coisa, peguei. Olha o Curry pra três. Ai, Curry. Fiquei com grito aqui. Na ponta da língua. Stephen Curry. Faz isso não. Do Wayne Wade. Passou, passou não, do Wayne Wade. Aqui não, neném. Fasting out defense. Bloqueado, do Wayne Wade. Rejeitado. Fui pro banco? Não acredito. Eu não criei nisso. Eu não criei nisso. Eu não criei. Fui não, fui não. Tô no jogo. Tô no jogo. Calma, tô no jogo. Tô esquentando. 6 pontos, 5 rebotes, 4 assistentes e 1 bloco. Porra, em agora 8 minutos de jogo? Nada mal. Nada mal mesmo. Moleque é novato. Vale lembrar, hein? Olha, pirulito roubado. Vamos, vamos, vamos. Solta. Ai, rapidinho, Curry. Calma, Curry. Vou dar a volta. Vou dar a volta. Vou dar a volta com o Lee. Com o Lee. Dê a volta com o Lee. Dê a volta com o Lee. Que demora com o Lee. Falta e a Andy One. Andy One. Falta do André Drummond. 8 pontos pro menino do time contando. O moleque tá crescendo de produção no All-Star Game. Tá sem medo. Eu fui pra enterrar, né? Mas ele não enterrou. Vou pro extra point aqui. Ele é perfeito. Vai cair. 9 pontos pra ele já. Vai voltando o time titular aí. Lentamente. Olha, passou. Caiu, ouvi. Curry. Rapidinho, Curry. Curry. Ai, Curry. Sai. Sai do ganha-fão. Griffin, do lado ou do outro lado? Olha o Causas. DeMarcus Causins. É um moço também, né? Causas. A gente pensa comentários, né, velho? Peguei. Quase que eu peguei. Quase, quase, quase. A parede vai vir aqui, ó. Bate na massa. Faz lá, Causas. Faz pra ele, Causas. Vai, Causas. Excelente. Mais uma assistência, hein? Mais uma assistência. Vai brilhando a estrela do menino Timo. Caio Irving tentando fazer uma graçola. Pirulito roubado. Pirulito roubado. Pirulito roubado. Levanta pra mim, Curry. Ai, Curry. Tá bom, tá bom. Stephen Curry caiu. Lance livre pra ele. Mais um. Caiu os dois. DeMar DeRozan. É muito difícil marcar o DeMar DeRozan porque ele é rápido, né, mano? Ó, vou tentar. Vamos ver minha deslocação lateral. Drummond. Ó, cheguei. Cheguei. Tá marcado. First team out defense. Tá marcado. Curry, calma, Curry. Não. Não precisa disso não, cara. Não dá show, Curry. Agora tem que voltar correndo, tá vendo? Aí minha estamina vai lá pro caralho, tá vendo? Aí não tem ninguém que aguente correria dessa. Correria desenfreada dessa. Conley. Conley. Vem comigo aqui, vem. Deixa eu brincar também. Deixa eu... Os caras não dão a bola. Solta, solta. Isso. Eu vou pra enterrada agora. Finalmente. Finalmente, moleque, foi pra enterrada. O passe do DeMarcus Cousins. Ele... Olha como salta fácil, menino timo. E olha lá, ó. Ele fez, ó. Se liga. No All-Star Game. No All-Star Game. DeRozan. Marcado. Passar não, DeRozan. Olha o passe. Passe no... Kai Irving. Rebote. É meu aqui. Sai. Curry. Não, seu tá aqui no... Conley. Conley. Lá do outro lado. Excelente passe. Tô sozinho dentro do garrafão, Andy One. Andy One pra enterrada. Mostrando toda a sua força, toda a sua malemolência. Olha o menino timo, ó. Se liga. Treze pontos pra ele já. E tá jogando bem, moleque. Reserva, novato. Mostrando personalidade. Time out. Será que agora eu volto? Agora é difícil de voltar, hein. Vamos ver. Tá todo mundo no banco. É, galera. Não voltei depois do time out, como vocês podem ver. Tô no banco aqui do lado do Anthony Davis, monocelha. E não devo voltar no final aí, até o final do segundo quarto. É, voltei faltando 1 minuto e 20. Vai vencendo ali por 20 pontos. Cês sabem, né? Não adianta nem reclamar, chorar, choramingar. Mas infelizmente eu vou ter pouco tempo de quadra. Primeiro All-Star é assim mesmo? Olha. Meu Deus, olha o passe do Butler. Rebote meu aqui. Será que dá pra buscar um double-double? Será que dá pra buscar um double-double? Vou soltar aqui a bola. McCallum. Calma, McCallum. Vem aqui. McCallum, calma, McCallum. Olha o McCallum. Olha o McCallum. Olha o Anthony Davis. Não rebote errado. O George. Butler. Aqui é meu. Olha o Jimmy Butler. Os caras fizeram uma corrida muito boa aí. 14 e 6. Parede, ó. Bate na massa. Solta rapidinho comigo. Olha o Lillard, velho. Ai, Lillard. Olha o Anthony Davis. Recuperando o ataque. É a besteira que o Lillard tinha feito. É a besteira aqui hoje, não é? É, você sabe, os parques não foram fácil de vir por ele. Para mim, parece que eles sejam perdidos. Olha o Lillard. Butler. Agora, aqui é o Butler. Ele tem um... Fiz a graçola. Horford. And the one. É, os caras estão tentando buscar o placar. O Horford em cima do Anthony Davis. Não, não peguei. Vamos, Lillard. A parede vai vir aqui, ó. Vem. Bate na massa, garoto. Devolve, Lillard. Ele demora muito, velho, para entender. Saudade, Russell. Não passa e foi no Kawhi, Tjokei. Meu Deus, o cara estava escondido na marcação. Como assim, velho? Vocês acham que eu toquei para ele mesmo? Porra, está de brincadeira. Final do segundo quarto, halftime com um turnover ali. Ridículo. Ridículo. Vamos aí, então, para o intervalo. Vocês estão vendo aí, Tim Smith parece ser o principal pontuador do OES, com 14,7 rebote e 5 assistências, né? Enquanto o Paul George é o melhor do lado leste. 6,4 rebote e 3 assistências. Eu não sei se é exatamente isso, mas... Tá aí. Vamos voltando aí para o terceiro quarto. O seu volto de titular, né? Terminei aí como titular no último quarto. Fazendo, cometendo um turnover ridículo. Espero que isso não vá... Não conte para me tirar. Olha as meninas dançando aí do Canadá, hein? Deixar um pouquinho show, me deixar um pouquinho show. All-Star Game da NBA. Se liga no swing. É, rapaz. Ó, coreografado e tudo. É interminável a dancinha. É contagiante, olha aí, ó. All-Star Game da NBA. É, finalmente. Acabou? Acabou. Vamos voltar. Eu nem preciso falar que meninas dançando em Toronto... Vocês sabem que me lembram, né? Aquele episódio com o LeBron James... Que eu já falei no canal, velho. Ah, eu fui para o banco. Eu não acredito, cara. Que absurdo isso, velho. É o Duran, velho. É sempre o Duran, né? Ai, ai, ai. Infelizmente, cara. Banco, pouco tempo de quadra. Mas eu estou jogando bem. Tive poucos... Tive bons números aí para quem veio do banco, deu aro. Pelo menos de pé. Contra-ataque do Lash. Sai da frente, Davis. Banco do Lash. Olha o Chris Bosh. Deu aro. Rebote com causas. Olha o Popovich gritando. Não pôr para o vídeo gritando com ninguém, olha lá. Sai daí, Antony Davis. Senta, velho. Olha o Chris Bosh. Bom, eu até pensei, galera. Antes de eu começar esse vídeo, eu pensei em mostrar bastante jogadas, assim, vendo do banco, mas não teria tanta graça eu ficar comentando, enfim, sem jogo, né? Ninguém ia perder a paciência muito rápido. Mas vamos ver um pouquinho aí do jogo. Olha o Kevin Durant. Kevin Durant. Ah, eu tô gostando também, Davis. Tá bom, o jogo tá bom. É. Olha o Paul George. Paul George. Olha o Mike Conley. Tá prestando atenção muito no jogo, né? Olha lá. Olha o Griffin também. Loucão. Bom, olha o Popovich. Popovich fica bolado. Olha, quase acertou o juiz. Que imagem. Que imagem. Acho que é o da menina que tá aqui. Não tem como ver. Não vai mais pra lá. Olha o moleque levantou, hein? Tá de pé. Center. Bom, vamos simular. Voltei. Faltando oito minutos. Vê se eu consigo aqui um pouco mais de tempo, né? Pra fazer uma gracinha. Vou ter que pedir mais bola, né? Kawaii, vem aqui, vem. Vem que eu tô com o batom, pelo amor de Deus. Curry. Não. Stephen Curry pra 3. Nunca critiquei. Eu passei pra ele porque eu ia correr ali pra pedir a layup, mas não é mais? Com Curry a gente pode confiar, né? Olha o John Wall. Dela a bola. Roubou. Bora, Curry. Ah, não. Vai dar jump ball. Vai dar jump ball. Vai dar jump ball. Curry com Kyure. Dois pequenininhos, né? Vamos ver quem ganha no jump ball. Vamos ver. É, deu Irving. Calma. John Wall. Roubou, roubou. Agora roubou. Agora roubou. Bora, Curry. Bora, Curry. Rolou. Eurostep. Pra bandeja. Pra bandeja. Mais dois pontos pro menino Timo. Vai chamando aqui a resposta com pouco que tem de tempo de quadra. Quase com 20 pontos já no All-Star Game. Vai correr aqui, Chris Boss? Vai correr aqui, Chris Boss? Marca ele, Kawaii. Cola nele. Cola nele, Kawaii. Cola nele, Kawaii. Excelente, ó. Contra-ataque tem que vir rápido. Tem que vir rápido. Vem comigo que eu vou, Kawaii. Aí demorou muito. Vai, Kawaii. Ah lá, demorou muito, velho. Ah, a cobertura veio. Mais um tornovel, mano. Que ridículo. Olha o Drummond. Ai, não. Boa, não caiu. Ainda bem. Opa, vem mim. Vem mim. Vem mim. Vai. Oh! Ah, mais um tornovel tentando passar pra L.A.Y.U.P. Cara. É All-Star, galera. O que é que dá show? Cinco tornovels. Dois tentando passar pra L.A.Y.U.P. Na verdade, acho que foram três tornovels tentando passar pro Kawaii Leonard, né? Chega, né? Olha o Curry. Bola nele. Vou passar por trás, Curry. Levanta pra mim. Ai, não. Ai, toquei sem querer. Olha o Curry. Deu aro. Saiu. Bom, vai entrar o Gasol aí. Saiu o Kawaii. Ainda não vi nenhuma L.A.Y.U.P. Pelo menos eu fiz duas enterradas, né? Então já tá valendo. Já tá contando. Batum. Olha o Batum. Irving. Curry cola nele, Irving. Rebote aqui é meu. Oitavo rebote. Vai. Bora, Russell. Russell, você me conhece. Calma. Calma. Ó. Passar lá pra área marcada. Ai, não. Não deu certo não. Não deu certo essa jogada. Não vem comigo aqui. Vai, Carlos. Não deixa ele jogar. Low post. Low post. E não caiu. Cara, às vezes quando você vai tentar passar pra pegar o rebote, os caras grudam em você numa maneira... Olha o boss. Vem de um, né? Os caras grudam em você numa maneira inacreditável. Que você não consegue sair de jeito nenhum, né, velho? Pra que essa falta, hein, Gasol? O cara já tinha passado. Vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Errou. Sai, Gasol. Caralho, muito chato, mano. Vem aqui. Vem fazer parede, vem. Vem fazer parede, Gasol. Isso. Ele deu pra passar. Tu viu como o cara grudou em mim, velho? O cara já tava já... No... No screen, né, na verdade, né? Saindo do pick and roll ali, mesmo assim ele conseguiu grudar. Olha o olho. Vai errar. Rebote é meu. Sai, cara. Cara, meu rebote, velho. Vem. Olha a parede aqui pra mim, vem. Não, 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 não. Posso quecar, não, não posso correr. Solta. Solta que eu vou jumpar, demorou muito. O gibre. Falta. Falta do boss. O boss perdeu... Foi pro banco? Não acredito. Não. Sempre, né, cara? Uma buzina, já ficou já, né? Olha o Lilás. Calma, Lilás. Lilás. Não passe no Anthony Davis pra falta? Ai, Davis. Por que faz isso, cara? Vamos lá. Não. Não sai da frente. Meu Deus do meio da rua, Kyle Lowry. Os caras tão chegando no placar, velho. Os caras tão chegando no placar. Belo passo. Bora, vai dentro do Demar de Rosa. Vamos no low push. Vamos no low push. Vamos no low push. Ai, não caiu. Como assim, velho? Forcei também, né? Tinha que forçar, né, velho? Pouco tempo de quadro. Pouca chance pra fazer alguma coisa. Uma bola vai na minha mão. Tenho que forçar mesmo. Opa, pirulito roubado da criança. Conley. Conley. Cara, para... Excelente, tá bom, tá bom. Olha o Damian Lillard, viu? Olha o Damian Lillard. Timeout. Do leste. Um papo com o treinador. Vamos pular logo isso aqui, essa ladainha aqui. Partiu pro jogo. Tá calmo. Olha o Jimmy Butler, ele tenta escapar aqui. Sai, Hofford. Hofford, eu tô ligado nessa joga... Como? Essa bola passou por dentro de mim. Ah, para. Para com isso. Hofford, Hofford, Hofford. Para. Aquilo ali foi e caô. Calma, Lillard. Calma, Lillard. Davis. Anthony Davis. Anthony Davis. Gente, o mano. Olha o Anthony Davis contra o Hofford, usando toda a sua malemolência. Caiu. 80,68. 80,68. Eles estão tentando buscar o placar aqui contra o time reserva do leste. Do oeste, na verdade. Mas não conseguem. Olha o botão. Ah, tá vendo? É isso que eu tô falando. É essa corrida. É essa corrida que eu tô falando. Quando ele corre pro lado contrário. É impossível pegar. Impossível. É impossível. A parede. Bate na massa. Olha o Lillard. Vamos pra três Lillard. Vamos pra três Lillard. Ai, Lillard. Complicado. Tá calma. Olha o Hofford. Não, é o Millsap. Olha o Hofford. Deu um aro aí. Pega o rebote. Isso. Bora, Davis. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Sai fora. Bora. Griffin and one. Mais uma assistência pro menino time. Já tô sonhando com um triple-double. Triple-double já é realidade. Deu um ano pra ele. 16 pontos, 8 rebotes, 7 assistências. Ai, Griffin. Calma, não precisa correr, não. Transição, transição, transição. Dele Rosen. Deixa cair, deixa cair. Caraca, velho. A gente tá por nove, hein. Chegou a ser vinte a vantagem. Mas é assim, né. Eu até falei isso no último vídeo. Quando chega assim nos últimos quartos, os caras vão jogando mais sério, né. Vamos, Griffin. Ai, Griffin. Demorou muito pra tocar. Calma, Davis. Na hora que eu saí, na hora que eu saí do garrafão, eu tô arremessou. Eu esperava voltar, velho. DeRozan, DeRozan. Cabeça de garrafão. Não caiu. Boa, calma. A parede, calma. Bora, McLaren. Bate na massa. Lillard. Olha o cara me segurando. Olha o cara me segurando. Eu não tava conseguindo sair nem por lado nenhum. É ridículo quando isso acontece. DeLaro. Time out. Não, saiu a bola. Time out não saiu. Nossa. Substituição. Será que eu continuo? Continuo, continuo. Lillard. Lillard. A parede. Calma, Lillard. A parede aqui. Vem. Bate na massa, garoto. Lillard, step back. Eu vou lá. Eu vou lá dentro. Oh, pra três. Damian Lillard. Olha o Paul George. Claro. Ah, pega-se rebote. Boa. Bora. Macaula e Lillard ao mesmo tempo. Agora que eu percebi. Ui, quase que eu peguei. Olha o Paul George tentando sair, ó. Marcado o Paul George. Meu Deus, cara. Olha o passe que ele conseguiu dar. 75 a 76. O West ainda vence. Mas a vantagem é pouca. De apenas nove pontos. Será que eu volto? Será? Volto, hein. Não? Voltei, voltei. Vamos. Kevin Durant tá em quadra e eu também, né? Finalmente. Bate na massa. Lillard. Olha o Lillard. Passe maravilhoso. Paul George. Butler. Butler. Jimmy Butler. A vantagem vai caindo. A vantagem vai caindo. Podemos deixar isso acontecer. Me solta, me solta. Oxi. Parede, cadê? Cadê a parede? Durant. Volta, Durant. Vai. Quer vir, Durant. Espera. Olha, olha isso, cara. Impossível sair. Jogou até o Paul George no chão, tu viu? É impossível sair dessas boxes, cara. Que isso? Vamos, Paul George. Paul George. Butler. Mó cola, Mó cola, marcando o Butler. Ah, o rebote é meu aqui. Rebote é meu. Vamos. Lillard. Lillard. Dá-me, Lillard. Dá-me, Lillard. Deu aro. Rebote aí. Não. Dura. Nem se esforçou, né? Olha o Butler. Contra o Mó cola. Lowry. Kai Lowry. Escapou. Ai, meu Deus, cara. O cara tá sozinho. Se socorro lá. Boa. Bora. Boa, Davis. Vai vim. Vai vim. Vai vim. É ele. Eurostep. Jogando o Paul George no chão. Olha o Griffin. Jogando o Paul George no chão. Sai. Não caiu. Eu tô vendo que eu fui pra 18 pontos agora. Naquela hora que eu falei minhas médias eu falei 18 pontos. Eu tô lembrando que agora... Sou meio burro, né? Cês sabem. Sou de humanas. Vamos lá. Final de terceiro quarto. Então passou muito rápido o jogo das estrelas. 92 e 78. O Oeste vai vencendo. E eu tô tendo um jogo até bom, né? Pros padrões. Pros padrões, assim. Sendo reserva, né? Jogando poucos minutos. Jogando com um time que... Não é o titularzão, né? Com o Duran, Curry, o Ashbrook. Vamos voltando então pro último quarto aqui do All-Star Game em Toronto. Enquanto as meninas vão animando, eu vou passar isso aqui que a gente já viu essa performance. Olha o Duran... O Duran não deu, você deu aquela olhada, hein? Então, o Duran não deu aquela conferida. Vamos lá. John Wall. Cousins. Agora é o time... É... Titular, né? Dos dois... Das duas conferências, né? Aqui o Timo tá jogando. Início do último... Ah, e era pra ter pulado. Molha. Rebote. Boa. Duran. Calma, Duran. Calma, Duran. Olha o Duran no meio de três, olha lá. Pra que isso, cara? Tá sozinho. Tá lá sozinho. Cousins. Boa. Tá bom. Excelente. Tentar dar três assistências aqui, cara. De forma relâmpago. Se eu pego um triple-double aqui, seria maravilhoso, hein? Dois triple-double no All-Star Game seria maravilhoso, hein? Isso é difícil de acontecer. Rebote. Não. O Westbrook. O Westbrook também deve estar procurando o triple-double dele, né? Não, o Westbrook. Calma. Caiu. Foi pra três. Que bola maravilhosa, cara. Muita calma nessa hora. Ele vai passar aqui, John Wall. John Wall. Oh, John, cheguei. Belo passe. Não, 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 cara. Ah, meu Deus, cara. Chris Walsh. Fake. Irving, Irving, Irving. Rebote a mil aqui, décimo rebote, vamos. Westbrook. Westbrook, não. Pega o rebote, pega o rebote. Pelo menos se jogou ali o Duran, né? Se esforçou. Fui pro banco? Acho que fui, hein? Trocou, não, não fui, não. Fui, não, foi o Duran que foi pro banco. Tá bom, excelente, né? Entrou o Kawhi. John Wall. Fica nele, fica nele, fica nele, fica nele. Fica nele. Kawhi, não dá espaço não, velho. Eu sei que é, tudo bem, eu sei que é All Star e tal, mas... Pô. 13 pontos pro Bosch. Eu amo o Westbrook, a gente não vai... Caraca, a gente não vai dar uma, ali, Upede, nenhuma. Sequer, não. Não vai, ele passa muita bola. Não dá nem pra... Olha o Kawhi. Bloqueado. Bloqueado pelo Drummond. Bosch. Lá vem o West, o Leste se animando de novo. Vou pedir essa bola fazendo agora sim, bora, Curry. Olha a parede aqui. Vamos pra 3. Ai. Não caiu uma bola de 3 também, né? Complicado. Irving. Rebote. Meu... Meu... Bloqueado. Bloqueado. Foi meu não? Ah, não foi meu bloque? Como assim, velho? Vamos lá, vamos lá. Paul George. Vai correr não, Paul George. Uh. Uh. Me enganou. Achei que ele ia vir pra esquerda. Me enganou total. O que foi? Falta do Drummond. Vamos tentar. Calma aí. Levanta. Ai, não. Não, não, não dava não. Também não dava, né? Pedi demais. Falta. Meu Deus, cara. Vamos, lateral bola. Hustle. Rapidinho. Ih. Step back. Rebote. Ofensivo. Ofensivo. Rebote. Ofensivo. Para mais dois pontos para o time. 20 pontos para ele. Nada mal. Nada mal. Novato. Reserva. Nada mal. Triple double seria ainda mais gostoso, mas isso é complicado. Vamos tentar apelar aqui. Tentar um pick and roll. E aí a gente consegue aqui um... Ó. Cousins. Vai, Cousins. Sobe. Sobe pra arremessar, Cousins. Não, Cousins. Se não. Aí não tem graça. Demorou muito. 16 pontos já pra ele também. E é o 187, parece que a vitória vai sendo encaminhada aqui pelo oeste. Olha o John. Eita. Eita. A parede. Vem. Rebote aqui ofensivo é meu. Era meu esse rebote. O que que eu ouvi, Tio Kay? Lá vem eles novamente. Foi só falar que a vitória tava sendo encaminhada. Sai, 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 sai. Me solta. Cousins. Cousins. Foi bloqueado, cara. Eu nem vi, já tava olhando pro rebote. Foi bloqueado pelo Drummer. Olha o Curry roubando o pirulito da criança. Ai. Boa. Westbrook. Passe do Curry. Não é todo dia que você joga um jogo desse, né? No meio das estrelas. Kai Irving contra o Curry. Kai Irving. Passe no Drummer. Passe no Drummer. Falta nele. Falta nele. Eu devo sair agora, hein? Se bobear. Não, não saí. Vai errar o segundo, claro. Boa. Kawhi. Calma, Kawhi. Calma, Kawhi. Olha a parede, ó. Bate na massa. Russell. Vamos chamar aqui, ó. Pick and roll. Cousins. Passe nele. Ai, não. O passe foi ruim. Foi horrível. Foi horrível. Tô forçando as minhas assistências aqui, mas ela não tá vindo, cara. Parei. Parei de forçar. Tô ferrando o time. Chega. Pelo visto, o Tripodobo não vai vir mesmo, não. Deixa eu ver aqui a parede. Calma. Parei de parede. Passou. Westbrook. Ai, Kawhi. Rebote aí. O ofensivo. Eita. Rejeitaram o Russell Westbrook for Paul George. Ele cometou o crime. 103 a 97. Tava 101 a 87. Se eu tô bem. Se eu me lembro bem. Ó. Olha lá. Olha a 2K. Agindo. Rebote. Rebote. Boa. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Calma. Segura. Segura. Não, 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 não. Bola em ninguém, não. Bola em ninguém, não. Segura. 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 Vamos respirar aqui. Vamos ter. Vamos ter. Um minuto de calma aqui pra gente pensar no jogo. Olha o passe lá, ó. Olha isso. Isso é furo. Meu Deus. Meu Deus. Assassinário de Marcos Kauzins, cara. Rebote. Boa. Que isso. Agora o passe foi muito telegrafado também. Assassinário Kauzins. Abre aqui. Vai, Kauai. Vai, Kauai. Ninguém abriu, porra. Ninguém abriu pra receber a porra da bola. Pô, roubei aqui, calma. Roubei. Bora. Achei, bro. Devolve aqui. Dá pra ter devolvido. Ah, que que foi isso, 2K? Caralho, velho. Que que foi isso aí, mano? Ah, 2K. É claro. Claro, 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 claro. Inacreditável, né, cara? Dava 101 a 87. Será que eu volto? Não voltei, né? Acho que não. Focar o Duran. Voltei, voltei, voltei. Vê se a gente mantém, cara. No último jogo também foi assim. A gente abre vantagem, os caras encostam. Complicado, né, 2K? Olha o caralho, velho. É muito complicado. É difícil viver num mundo desse. Olha o passe que o cara tentou ali. Ridículo, velho. Rebote, sai. Bora, Russell. Pull up. Pull up na linha de três, Russell? Não. Caoa. Que susto, cara. Achei que a bola tinha saído e ele acertou a tabela. Conseguiu, né? Falta do Chris Bosch. É a quarta dele. Boa. Boa, Kawhi. Vamos ganhar. Vamos ganhar, o Ash. O Ash. Vamos ganhar, o Ash. Vamos ganhar. Irving. Terari. Bosch. Boa. Hum, mas a cação tava boa. Voltando 4 minutos. Muito tempo, cara. É muito tempo no relógio. Causes, vem. Não, não vou devolver, não. Não vou devolver, não. Vem, 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 vem. Volta. Agora sim. Agora sim. Agora deu certo. Saindo do pick and roll aqui. Falta Andy Wan. Andy Wan, dá no moleque. Dá no moleque. O que ele faz? O moleque é sinistro, porra. Olha aí, ó. Saindo do pick and roll. Extra point aqui. Caiu. 108 a 102. Que hora pra uma jogada de 3 pontos, hein? Que hora. Sai fora. Drummond. Olha que passe maravilhoso. No Kai Irving. Senti falta também do Carmelinho aqui, né? Agora que eu vi. Carmelinho, será que tá mascado também ainda? Olha, olha o Russell. Kawaii, Kawaii. Deixa eu correr lá. Mano, me solta, velho. Vocês viram isso, mano? Isso é um absurdo, essas boxes da 2K, mano. Você gruda e não sai mais de jeito nenhum. Olha. Ah, isso. Bora, Kawaii. Belo passe. Belo passe. A bandejinha é humilde, né? O time é humildão. Bota aí. Hashtag é essa. Time humildão. É humilde, moleque. É humilde. É humilde. Ai. 110 a 106. Muita calma. A parede vai vir aqui. Não, 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 não. Não, vai pra onde? Vai pra onde? Espera. A parede voltou. Bate na massa. Proteção. Sol devolve, devolve. Vou pra 3. Vou pra 3 que eu tô sozinho. Não cai. A maldita bola não cai. O Josh. Oh, Josh. Ah, vai bem marcado. Se faltava essa bola cair. Boa. Que passe. Não cai, cai, velho. A bola não quer cair, velho. Cheguei. Porra, que difícil chegar, velho, na marcação. Ela não caiu. Olha lá. Vai, sei lá. Devolveu. Vem, Kawaii. Excelente, Kawaii. Não, não devolveu, não, Kawaii. Muito complicado isso aí. Já foi. Já foi dentro. Falta. Falta. O time é humildão. Bota aí a hashtag. Pra quem viu até agora, né? Tá vendo aí o time amassar o aro nas bolas de 3? Foi fato. O torcida vai, mas foi fato. O contato foi embaixo. Pra dois nossos livros. Caiu o primeiro. Ai. Errei o segundo. Tava concentradaço. Opa, piruleta roubado da criança. Olha lá, olha lá. Curry. Pão up, Stephen Curry. A assistência pra ele é a oitava do jogo. Que hora pra roubar um pirulito, hein? Moleque é sinistro, né, mano? Ai, mano. Ai, mano. Ai, mano. 103 a 109. A gente vai ganhar esse jogo. Calma, time. Bora, Kawaii. Ele não era no Kawaii. Não quer cair a bola de 3 do time de jeito nenhum, velho. Cheguei. Mão na cara dele. Essa bola vai cair nunca. Para. Olha, eu toquei sem querer, cara. Eu toquei sem querer essa bola. Apertei pra pedir aí. Foi... A bola veio e ele acabou tocando, mano. Que merda. Marca lá, marca lá. Boa. Mão na cara dele. Excelente. Rebote com causes. Senta essa bola, Causa. Acho que essa bola... Acho que a falta vem em você. Isso não pode acontecer. Vem aqui, ó. Jump A. Uh! André Drummond rejeitando o menino Timo. Era o fake, né? Dei mole. Não vai encostar ninguém, não? Vamos passar no Cousins, ó. Dentro do garrafão. Vai! Vai! Cousins! Rebote ofensivo dele mesmo! Andy Wan. Andy Wan. Que hora perfeita pra ser Andy Wan, hein? Excelente, Cousins. Olha, pegou rebote ofensivo, com muita força, vontade. Que omão! Rebote? Não. Nem deu. Caiu. 116 a 109. Vamos encaminhando na vitória aqui contra o Lash. Eu lembro que com o CJ, no 2K16, eu perdi todos os eventos que eu participei. E eu participei de todos, se eu não me engano. Eu participei em enterradas, 3 pontos, novatos e o All-Star. E eu perdi todos, né? Olha, um passinho pra trás e... Aro. Bora, Curry. Rapidinho, Curry. Aro contra-ataque. Vai, Curry. Curry tá meio doido hoje, cara. Que passe ridículo foi esse aí, Curry. Meu Deus. Cai, Irving. Falta ali no... O Ashbrook vai pra dois lances livres. Vai terminar o jogo. A vantagem é de dois. Tem que fazer. Faz. 26 pontos, 12 rebotes e 8 assistências, além de 4 shills. Eu não marquei muito bem hoje, também. O número de turnovers foi muito alto. Mas é All-Star, né? Que conta é a diversão. Vamos. Hustle, Westbrook. Todo mundo saiu, menos eu. Excelente. Assim é bom. Eu tenho que lembrar... Ó, pedido de tempo. Eu tenho que... Ele errou, né? Eu tenho que lembrar, galera. Quando o jogo acabar, apertar Start pra mostrar a Box Squad. Porque ele tá passando muito rápido. E eu vou acabar não mostrando de novo. Como eu não mostrei no jogo dos novatos, né? Então... Se eu cortar ou nada, é por causa disso. O que você acha, galera? Olha, 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 os caras não sabem o que fazer com a bola. Não caiu. Fim de papo. Vitória do West. Contra o West no All-Star Game da NBA. Apertar logo o Start aqui e mostrar pra vocês. A Box antes que dê merda. Antes que eu esqueça. Olha aí como é que ficou a Box Squad, então. 19 pontos pro Paul George, 18 pro Kai Irving, 17 pro Chris Bosch, 12 pro Ralford, 11 pro Butler, 11 pro Kylarry, John Wall com 8, Drummond com 7, 11 rebotes. Olha o Drummond, cara. 34 minutos, né? Jogou bastante. Do lado oeste, Timon Smith foi o líder. Liderou aí, então, o All-Star com 26 pontos, 12 rebotes, 8 assistências, 4 steals, 1 bloco, 7 turnovers, né? 0 de 3 na linha de 3 pontos. Não acertou nenhuma. 19 pontos pro Cousins, 13 pro Duran, 11 pro Gasol, 11 pro Davis, 10 pro Lillard. Russell West, que jogou bastante, mas também não pontuou tanto. 9 pontos apenas pra ele. Curry também jogou muito, 32 minutos. 7 pontos pro Curry, 1 de 6 na linha de 3 pontos. A bola não queria cair de 3 pontos pro nosso time de jeito nenhum. Beleza, galera? Então, eu acho que é isso, né? Vou ficando por aqui já. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário, que é sempre muito importante. Jogo do All-Star, né? Eu não joguei muito como poderia ter jogado, mas eu acho que foi uma performance muito boa aí pra quem tá pela primeira vez no All-Star Game. Hoje teve interrado, então já vale o like, né? Deixa o seu like aí pra apoiar o crescimento do canal. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo do Timon Smith de volta à Oklahoma. Valeu e fui! So strong, but tonight the West seemed a little more comfortable playing together as a unit, and that's what earned them the win. You mentioned that all broadcast long, and sure enough, it came to fruition. That brings us to the conclusion of our All-Star coverage. Thanks, everyone, for tuning in. For Clark Kellogg and Greg Anthony, this is Kevin Harlan wishing you all a very good night. The 2K Sports Postgame Show. Welcome back. Ernie Johnson with Shaquille O'Neal and Kenny the Jet Smith in the All-Star Game action, now in the books. So let's take a look back at some of the footage from our All-Star Game MVP. All-Star Game MVP. All-Star Game MVP. All-Star Game MVP. Yes! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.